O Réveillon do Hotel Viva Maria começou na véspera do Ano Novo. No dia 30, o cantor baiano Tomate foi quem aqueceu a animada turma de Januária. O alto astral do baiano contagiou as pessoas que escolheram passar os últimos dias de 2017 no Viva Maria, localizado à beira do Rio São Francisco. Foi uma festa organizada para receber muita gente da cidade, mas também visitantes. Meu nome é Bruna Lemos, eu sou de Montes Claros. Boa parte da minha família mora aqui em Monte Januária e por isso eu optei por vir até aqui. Não só por isso, mas pela questão da festa, da estrutura que o Viva Maria está oferecendo hoje. As atrações, Tomate, que é uma banda muito bacana e por isso eu optei por vir para cá. Bem, devido a esse show, para 2018, espero muita felicidade e muita alegria para todos os januarenses. A estrutura do evento e as expectativas para a chegada de 2018 foram os assuntos mais comentados entre os participantes. A energia que tem em Januária, a receptividade que nós temos aqui em Januária e toda essa vibração que tem no Viva Maria, a gente não poderia deixar de prestigiar esse evento. Eu estou vindo de São Francisco aqui, nós somos vizinhos. É porque esse evento é um espetáculo, né? E tomate também já ajuda. Primeiro eu quero parabenizar a toda a equipe do Viva Maria pela bela iniciativa e pelo empreendedorismo deles aqui. Nossa cidade merece pessoas como eles e parabenizar o Gabriel, o jovem, que sai à frente desse grande evento. Parabéns para vocês. Eu espero e, como hoje há a prova, que seja uma grande virada. A festa de Réveillon estava apenas começando. O clima de alegria ainda iria contagiar na noite da virada. Música 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 Música